Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no cruzamento da International Drive com a Central Flórida, na esquina do Seal World, para mostrar para vocês um empreendimento voltado para locação de temporada, único e exclusivo, aqui na cidade de Orlando. Vou mostrar para vocês o Paradiso Grande. Aí você está se perguntando, tá bom Pavone, o que é International Drive? E eu vou explicar para vocês. International Drive é a principal rua que a gente tem aqui em Orlando para o turismo. E o que aconteceu? A Disney criou lá a Disney, criou o Disney Spring, a Universal, criou a Universal, o Sea World criou a Sea World. Aí a cidade de Orlando falou, o que eu faço para segurar esse público todo que vai para os parques durante o dia e não tem nada para fazer à noite? Vamos pegar a Avenida International Drive e transformá-la num centro de entretenimento. Então na International Drive a gente tem tudo o que o turista quer. Tem mais de 100 restaurantes, o fogo de chão está aqui, a gente tem aqueles brinquedos lá, a roda gigante está aqui, aquele negócio que gira lá. Bota a imagem aí, editor, daquele negócio que gira lá na International Drive, que eu não sei o nome. E mais um monte de entretenimento. Então o turista, principalmente o americano, que é o nosso 75%, 80% que consome aqui, Orlando vem para International Drive para curtir esse entretenimento durante os dias que ele está aqui, não só de parques, mas muito do entretenimento, do restaurante, da gastronomia e de tudo isso que a International Drive pode proporcionar para o turista. E é por isso que eu vou mostrar para vocês o Paradiso Grande, que é um condomínio que está aqui há 10 minutos, ele fica na International Drive, mas ele está há 10 minutos, menos de 10 minutos, de todo esse entretenimento que eu falei para vocês. Bom, estou aqui, estamos no site, na área da construção daqui do Paradiso Grande. Então, o que que era esse terreno? Isso daqui era um campo de golfe, que a construtora pegou, demoliu e vai construir um Clubhouse. Editor, bota aqui a cara do Clubhouse. Essa daqui é a renderização do Clubhouse. Como eu te falei, ele é voltado para a temporada. Então nós vamos ter plantas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 15 dormitórios e nós vamos ter uma planta townhouse de 5 dormitórios. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, todo esse empreendimento já está vendido, já está sold out. Mas Pavone, por que que você está gravando esse vídeo? Bom, agora no mês de agosto, a gente vai liberar para o pessoal que reservou o seu lote, o direito deles comprarem ou desistirem. Então existe uma grande chance de muitas pessoas que reservaram o seu lote no lançamento, por causa de N motivos, não finalizarem sua compra. Então, alguns lotes vão sobrar. E se você está interessado em ter um produto de temporada, o único e exclusivo aqui em Orlando, entre em contato comigo e a gente faz uma lista e prioriza vocês para fazer parte deste empreendimento. Falando mais, a gente está na International Drive do lado do Seward, é o único condomínio de temporada, de novo eu friso isso, em Orlando, que permite locação de temporada em Orlando com casas. Então a tendência é que ele vai ser um sucesso de ocupação, a tendência é que ele vai ser um sucesso de vendas e de locação. Fora isso, na International Drive aqui do lado, praticamente a pé, né? Ou a dois, três minutos, a gente tem mercado, a gente tem posto de gasolina, a gente tem loja de conveniência, a gente tem CVS, a gente tem Walgreens, a gente tem N Restaurantes para o seu hóspede ou para a sua família poder curtir bons momentos de lazer aqui no Paradiso Grande. É isso aí pessoal, esse foi o Paradiso Grande, esse condomínio de temporada aqui em Orlando, essa exclusividade. Então se você está querendo fazer parte dessa oportunidade e poder adquirir um desses lotes que provavelmente vão voltar, entre em contato comigo, deixe o seu nome e a gente põe na lista de interessados e vocês vão ter essa oportunidade assim que a gente tiver esses lotes voltando para o mercado. E onde eu estou hoje? Estou aqui em Clermont para falar um pouquinho para vocês dessa casa de 275 mil dólares. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse imóvel, sobre Clermont? Volta aqui semana que vem e a gente vai falar um pouquinho deles, tá bom? Obrigado, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like e voltar aqui semana que vem. Abraço!